As aulas da Sónia, Portugal Portugal, Portugal é o meu país Onde vivo e sou feliz A minha língua é o português Como na China, o chinês O verde e o vermelho São as cores da bandeira Ao Portugal continental Os Açores e a Madeira O mapa é o retângulo E Lisboa é a capital A canção mais conhecida é O hino nacional Se eu pudesse escolher Escolhia tudo igual Nasci num lindo país Que se chama Portugal Se eu pudesse escolher Escolhia tudo igual Nasci num lindo país Que se chama Portugal Temos serras e montanhas E também rios e mar Temos balas e planícias E praias para mergulhar E praias para mergulhar Portugal fica na Europa O mais velho continente Viva o nosso Portugal Viva a sua gente Se eu pudesse escolher Escolhia tudo igual Escolhia tudo igual Portugal Se eu pudesse escolher Se eu pudesse escolher Escolhia tudo igual Nasci num lindo país Que se chama Portugal Portugal Portugal